A Capa de Santo Texto do Irmão X Através da Psicografia de Chico Xavier Certo discípulo, extremamente aplicado ao infinito bem Depois de largo tempo ao lado do Divino Mestre Recebeu a incumbência de servi-lo Entre os homens da terra Desceu da esfera superior em que se demorava E nasceu entre as criaturas para ser carpinteiro Operário digno e leal Muitas vezes experimentou conflitos amargurosos Mas, fervoroso Apegava-se à proteção dos santos E terminou a primeira missão Admiravelmente Tornou ao céu jubiloso E recebeu encargos de marinheiro Tornou ao céu jubiloso E recebeu encargos de marinheiro Regressou à carne e trabalhou assíduo Em viagens inúmeras Espalhando benefícios em nome do Senhor Momentos houve em que a tempestade o defrontou ameaçador Mas o aprendiz, nas lides do mar Recorria aos heróis bem-aventurados E entesorou forças para vencer Rematou o serviço de maneira louvável E voltou à casa celeste De onde retornou ao mundo Para ser copista Exercitaram-se, então, pacientemente Os trabalhos de escrita Gravando luminosos ensinamentos dos sábios E quando a aflição ou o enigma Lhe visitara a alma Lembrava-se dos benfeitores consagrados E nunca permaneceu sem o alívio esperado Novamente restituído ao domicílio do alto Sempre louvado pela conduta irrepreensível Desceu ao círculo de luta comum Agora como lavrador Serviu com inexprimível abnegação A gleba em que renascera E se as dores lhe buscavam coração ou lá Suplicava os bons ofícios dos advogados Dos pecadores E jamais ficou desamparado Depois de precioso descanso Ressurgiu no campo humano Para exercitar-se No domínio das ciências e das artes Foi aluno de filosofia E encontrou numerosas tentações Contra a fé espontânea Que lhe sustentava a alma simples e estudiosa Todavia, em todos os percalços do caminho Implorava a cooperação Dos grandes instrutores da perfeição Que haviam conquistado a laurea da santidade Nas mais diversas nações E atravessavam ilesas as provas difíceis Logo após Foi médico E surpreendeu padecimentos que nunca imaginara Afligiram-se milhares de vezes Ante as agruras De muitos destinos lamentáveis Refugiou-se na paciência Pediu socorro dos protetores da humanidade E, com o patrocínio deles Venceu mais uma vez Tamanha devoção adquiriu Que não sabia mais trabalhar Sem recurso imediato Ao concurso dos espíritos glorificados Na própria sublimação Para ela Semelhantes benfeitores Seriam campeões da graça Privilegiados do Pai Supremo O súdito Favorecidos no trono eterno E, por isso, prosseguiu trabalhando Agarrando-se-lhes a colaboração Foi alfaiate Escutor, poeta, músico, escritor Professor, administrador, condutor, legislador E sempre se retirou da terra Com distinção Vitorioso em tantos encargos Foi chamado pelo mestre Que ele falou conciso Tens vencido em todas as provas Que eu te confiei E agora podes escolher a própria tarefa O discípulo, embriagado de ventura Considerou sem detença Senhor, tantas graças tenho recebido Dos benfeitores divinos Que Doravante desejaria ser um deles Junto da humanidade Pretenderias, porventura, ser um santo? Indagou o celeste instrutor Sorrindo Sim, confirmou o aprendiz extasiado O senhor, em tom grave, considerou O fruto que alimenta Deve estar suficientemente amadurecido Até hoje, na forma de operário De artista, de administrador, orientador Tens estados a meu serviço Junto dos homens Junto de mim Há muita diferença Mas o interlocutor insistiu humilde E o mestre não lhe negou a concessão Renasceu desse modo Muito esperançoso E, aos vinte anos de corpo físico Recebeu do alto O manto resplandecente Da santidade Manifestaram-se nele Dons sublimes Adivinhava, curava, esclarecia Consolava A inteligência, a intuição E a ternura nele Eram diferentes e fascinantes E o povo Reconhecendo-lhe a condição Buscou-lhe em massa As bênçãos e diretrizes Bons e maus Justos e injustos Ignorantes e instruídos Jovens e velhos Exigiram-lhe sem consideração Por suas necessidades naturais A saúde O tempo A paz e a vida Na categoria de santo Não podia subtrair-se a luta Nem desesperar Por mais que fosse rodeado De manjares e flores Por parte dos devotos E beneficiários reconhecidos Não podia comer Nem dormir Nem pensar Nem lavar-se Devia dar Sem reclamação As próprias forças À maneira da vela Mantendo a chama Por duas pontas Não valiam Escusas Lágrimas Cansaço E serviço feito O povo exigia sempre Depois de dois anos De amargosa batalha espiritual Atormentado E desgostoso Dirigiu-se em preces Ao senhor E alegou Que a capa de santo Era por demais espinhosa E pesava excessivamente Reparando-lhe o pranto sincero O mestre o viu Compadecido E explicou Olvidaste que até agora Agiste no comando Na posição de carpinteiro Modelava-se a madeira Lavrador Determinava o solo Médico Ordenava-se aos enfermos Filósofo Arregimentava ideias Músico Tangias O instrumento Escutou Cinzelava a pedra Escritor Dispunha sobre as letras Professor Professor Instruia os menos Sábios Que tu mesmo Administrador E legislador Interferiam nos destinos Ameios Sempre te emprestei Autoridade e recurso Para os trabalhos De determinação Para envergares a capa de santo Porém É necessário Aprender A servir A fim De alcançares Esse glorioso fim Serás de hora em diante Modelado Brunido Aprimorado E educado E educado Pela vida Enquanto o mestre Sorria complacente E bondoso O discípulo Em pranto Mas Reconfortado Esperava Novas Ordenações Para ingressar No precioso Curso De Obediência Texto De Do irmão X No livro Contos E apólogos Contos